Música Telespetadores, o processo contagem votos, eleição presidencial segunda volta, Rússia está rematona. Fazer turma e o processo NEMAC está entrega resultado da Comissão Nacional das Eleições KCN, o apuramento nacional, MOLOC entrega para o Tribunal de Recursos e a decisão ICUS. Relaciona o papel no serviço CNE e o processo NETOMAC, marcando a presença do estúdio GEMEN, o presidente do CNE, Sr. José Agustinho Belo. Boa noite e bem-vindo ao estúdio. Sim, boa noite. Digo, presidente, relaciona o assunto em BEMACIHA. O ensa o CNE na observação geral da eleição segunda volta, Rússia está na observação geral da eleição segunda volta. É o primeiro dia que você vai ver a segunda volta, que você vai ver a segunda volta. Que você vai ver onde vai ver o conhecimento que você vai ver. Então, eu vou ver a segunda vez em 2022, que você vai ver o descuido de 2018. E a participação é muito importante, mas se a gente tem contagem, se a gente tem um mínimo de uma comparada com a instituição europeia, mas em termos de segurança, observação internacional, nacional, e atendimento de equilíbrio, comparada com a eleição primeira volta. Dias, presidente, você informa sobre a participação do seu eleitor menos na segunda volta, comparada com a primeira volta. Não é também saída? Você não é? Sim. Não há fatores. O eleitor é muito importante. O eleitor é muito importante, mas o eleitor é muito importante, mas o eleitor é muito O eleitor é muito importante, mas o eleitor é muito importante, mas o eleitor é muito importante, então, também, se oitenta e cinquenta e tal, não é registrado, depois participação de 630 e tal, não significa que a porcentagem é igual. O lucro é 77% que participa, agora é 74% até 75%, a diferença é de 1% ou 2%, o significado é que a participação é máxima. O apuramento municipal terminou, o processo de apuramento nacional foi a lei, mas se terminou? Sim, o apuramento é inicial, mas o município terminou, e agora estamos no CNN, no município de Ualu, e também estamos no real ou no Cercelo. No dia 22, o tempo legal foi 72 horas para o apuramento nacional, e verificamos os dados que foram errados, e incluímos muitos nulos. Mas ver os votos nulos agora, comparando com a eleição da primeira volta, agora é de 5 mil e tal. Então o lucro nem é de 12 mil, portanto, a diferença é de votos, é tudo que a qualidade, o órgão eleitoral do CNN está aí, e ainda consegue radiar na parte a qualidade ainda. E estamos lembrando que há 72 horas para o apuramento, para preparar o relatório, antes de se submeter para o Tribunal de Recursos. E estamos 24 horas para que fosse o resultado provisório, se tivesse que ir ao edifício CNN está aí, ou ao edifício do Tribunal de Recursos. E depois, quero que esteja para o trabalho naquela contesta, e há 24 horas para que fosse o contexto. Se ele é, então, se submeter para o Tribunal de Recursos, para receber a validação com o resultado. do Instituto Nacional de Recursos, e o Instituto Nacional de Recursos, em São Paulo, no Brasil. Obrigado, para por convidar. Teus espectadores, eu tenho uma entrevista com o presidente Senei e está continuando a informação.